E aí, amadas, bom dia. Eu sou a Rose do grupo Mães Intercessoras. Estamos fazendo a leitura do livro Oração pelos Filhos Pródigos, de James Banks, publicado em português por publicações Pão Diário e disponível em livrarias e sites. Lembramos que o texto foi extraído com a devida autorização. Dia 53, o que os gafanhotos consumiram? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2, 25 Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Amo essa promessa, Senhor. Ela me mostra a bondade do Teu coração. Eu Te louvo por não haver dor que Tu não possas curar, nem perda que Tu não possas reparar. Tu fazes novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5 Anseio pelo dia em que Tu farás tudo novo na vida de minha filha. Tu tens um futuro brilhante esperando por ela. Rogo para que ela abra o coração a Ti e receba a Tua misericórdia. Agradeço-te porque até mesmo os anos que foram consumidos pelo gafanhoto podem ser transformados em bênção e peço que Tu o faças. Tu és tão engenhoso, Pai. Não há um passo que minha filha tenha dado que não possa ser, algum dia, voltado para a Tua direção. Tu viestes para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, 79 Jesus, Tu contaste a história de deixar 99 ovelhas para ir atrás da que está perdida. Quão maravilhoso és Tu para ires atrás de ovelhas perdidas. Quando Tu encontras a perdida, ficas cheio de júbilo. Lucas 15, 4 a 6 A tua palavra diz, Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Salmos 8, 2 Eu também te louvo, Pai. Louvo-te porque Tu amas com amor infinito. Anseio para que minha filha volte ao lar para o Senhor. Tu também anseias por isso, ainda mais do que eu, porque Tu não queres que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segunda Pedro 3, 9 Que ela possa ir a Ti hoje, Pai. Que o coração dela seja tocado por Tua bondade e a sua mente seja aberta para a maravilha de quem Tu és. Que ela te ouça dizer, Eu sou contigo para te livrar. Jeremias 1, 8 E responda quando Tu a chamares e vá correndo com o coração arrependido, atraída pela esperança que só Tu podes dar. Tu dissestes, os que esperam em mim não serão envergonhados. Isaías 49, 23 E ela não será. Tu és a minha esperança, Deus, e oro para que em breve também seja a de minha filha. Tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Salmos 25, 5 Mesmo que ela ainda não saiba, agradeço-te, porque ela um dia saberá qual é a esperança para o qual Tu a chamastes. Efésios 1, 18 E te louvará por isso com todo o coração. Amém. Até amanhã.